Pessoal, nós estamos com as empreendedoras do ramo da contabilidade, a Socorro e a senhora Ana Cláudia, nove anos, trabalham em parceria no escritório Excelência e Contabilidade e estão inaugurando hoje, aliás, estão inaugurando hoje uma nova sede, a Rua Castro Alves, nosso centro comercial, mais próximo do centro de Floriano. Muito bem, a senhora, inicialmente, como é esse momento, a gente está recebendo aqui os amigos, os familiares e marcando esse crescimento na vida empresarial de vocês dois na área da contabilidade. Esse momento, para mim, é marcado por gratidão. Iniciar 2024, realizando o sonho, esse novo empreendimento, para mim não tem outra palavra que define a não ser gratidão. E foi falado ali no seu discurso, no discurso da sua parceira de trabalho, que um dos focos é melhorar a qualidade e o sentimento de chamar a atenção dos clientes. Sim, a inovação e oferecer serviço de excelência é sempre um dos pilares do nosso serviço. Momento gratificante, momento ímpar na vida de vocês? Isso mesmo, é um momento imensurável, né, de como estamos hoje honrados, né, por ter sido desgraciada, de chegar até aqui e dizer que a excelência contada é uma excelência humanizada, como a Socorro mesmo falou do seu discurso. Aqui a gente está lado a lado, frente a frente, com o nosso cliente. E foi anos que não conhecia a gente, só tem a conhecer e a somar. O momento de inauguração aqui da nova sede, com o presente de autoridades, familiares, de amigos, isso representa o quê? Que a gente observou que foi um grande número de pessoas que compareceu? Representa realização. Realização. Uma só palavra que define tudo. Realização. E a senhora? Estamos no caminho certo, né, estamos no caminho certo, como nós pensamos. Parabéns a vocês, que Deus continue abençoando a empresa, as suas empreendedoras e que mais sucesso venham. Obrigada.